O Paraná Mais Verde chegou a 10 milhões de mudas plantadas em todo o estado. E para o ano que vem, o programa vai modernizar e renovar os 19 viveiros e os dois laboratórios de sementes responsáveis por reabastecer o projeto. Na área externa do Museu Oscar Niemeyer foi feito o plantio de mudas de Araucária, Embuia e Cedro Rosa, em comemoração às 10 milhões de mudas distribuídas desde 2019 pelo programa Paraná Mais Verde. Um trabalho para nós aqui reconhecermos, de toda essa equipe que é da Diretoria de Patrimônio Natural do Instituto Água e Terra, proporcionando a produção dessas mudas que são utilizadas em áreas degradadas, em áreas que têm uma imposição para recuperação. Para o ano que vem estão previstos a expansão de áreas destinadas à preservação da biodiversidade das árvores e também à modernização dos 19 viveiros e dois laboratórios de produção de semente em todo o Estado. Nós temos uma meta de até 2026 de 10 milhões de mudas plantadas, essa é a parte do Paraná, e 25 mil hectares restaurados. Então nós chegamos a 10 milhões de mudas nessa primeira fase de governo, mais de 7.500 hectares restaurados nesse período de 2024, 2023, 2024, que vão possibilitar que realmente o Estado cumpra com o seu atingimento da meta. A cerimônia marcou também a assinatura da adesão do Paraná ao Pacto Trinacional de Restauração da Mata Atlântica, que envolve Brasil, Argentina e Paraguai. A iniciativa abrange 142 milhões de hectares da área original da Mata Atlântica, trinacional e 390 instituições dos três países. O pacto atua nos 17 estados onde a Mata Atlântica está presente no Brasil. Esse pacto realmente traz esse compromisso e ele tem, vamos dizer assim, esse condão de unir os esforços dos três países, em especial aqui o Estado do Paraná, aderindo a esse pacto, para que realmente a gente possa cumprir com compromissos de recomposição florestal no nosso Estado. Além da entrega da escultura Passagem, do artista plástico Alf Viver, que passa a integrar o MON a céu aberto, também foi lançado o livro Paraná Unidades de Conservação, com imagens do fotógrafo Zigcock, um trabalho de aproximadamente um ano, que tem mais de 400 fotos. O trabalho começa, o primeiro capítulo, falando do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, do qual o Paraná faz parte, por ser um dos estados do Brasil. Depois parte para os ecossistemas do Brasil, porque a gente falar do Paraná sem falar do Brasil fica como se fosse uma ilha, então é muito importante falar também do Brasil como um todo. Depois a gente fala dos biomas do Paraná, e aí entra nas unidades de conservação relativas ao tipo de unidade que ela é, a partir do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação.